Galera, antes de começar o vídeo, lembrando que a Liquida Week lançou mais 10 fones de ouvido estilo AirPods Aqueles fones de ouvido que vocês colocam no ouvido e não precisa conectar fio nenhum Conexão tudo via Bluetooth E esses fones de ouvido estão sempre com valor acima de 200, 300, 400 reais E mano, vocês vão estar pagando hoje nada, nada mesmo Vocês vão estar pagando apenas o frete O fone de ouvido é de graça Então vocês não pagam nada no fone, apenas no frete Então o link está aqui na descrição, clique ali e vocês já podem garantir o seu É por tempo limitado e são poucas unidades Vai lá e corre para comprar o seu E galera, dessa vez é um vídeo um pouquinho aí de conspiração Mas nem tanta conspiração assim porque, velho O que eu vou falar aqui pode ser real É verdade Uma inscrita minha entrou em contato comigo pelo Instagram Não vou divulgar aqui o nome dela nem nada porque ela nem me pediu isso Então não vou divulgar o nome Mas ela me falou sobre uma doença chamada Síndrome de Borderline O que seria essa Síndrome de Borderline? Eu já tinha ouvido falar rasamente, vagamente sobre ela Mas quando ela me falou sobre essa Síndrome de Borderline Eu fui dar uma pesquisada Ela me contou um pouco sobre E cara, dá para encaixar um pouco ao que a Najla pode ter E a gente aqui está tudo falando dela Não sei o que, bababá E julgando Mas cara, ela pode realmente ter uma doença Essa é uma doença Não digo rara É grave Ela é uma doença grave Mas rara eu não sei lhe dizer Se pode ser considerada rara Porque tem muita gente que tem e não sabe Mas acaba se tornando rara Pelo fato de muita gente não saber O que é, o que tem Não se consulta Não sabe Então acaba que Se tornando uma doença não muito conhecida Mas que muita gente pode sim ter Vou mandar o que ela me falou aqui, beleza? Ela falou assim o seguinte para mim Tchau Tomara que você consiga ver essa mensagem Me escuta Estava vendo os vídeos e reportagens sobre o caso E deixa eu te falar Me passou em mente algo que ninguém colocou em prova A Nájila é borderline Vocês precisam levantar essa hipótese Para que ela seja avaliada Esse transtorno se baseia em pessoas muito inseguras Que quando se sentem rejeitados São tomados pela raiva Em questão de segundos Vai do ódio ao amor Ou do amor ao ódio Num espaço de tempo muito curto O que se nota quando ela fala Ela se referindo ao Neymar E quando tomados pela raiva Essas pessoas são capazes de qualquer coisa Até mesmo matar Que foi uma coisa que ela tinha falado já isso, né? Numa conversa Que ela teve a oportunidade E podia ter matado o Neymar E cara, isso é uma coisa de uma pessoa doentia Eu já tinha falado sobre isso aqui Continuando Ela falou Tem muitos casos comprovados Que pessoas border Costumam fazer esse tipo de acusação de abuso E é uma doença horrível Triste para quem sente E triste para quem é a vítima dela Os atos dela são muito óbvios Essa menina é border Peça essa avaliação Pois se isso se confirma Comprova que ela agiu por rejeição Se sentindo rejeitada Então, quando ela me pediu Para eu gravar esse vídeo Eu pensei Cara, por que não? Porque, de repente, cara Essa doença aí Mais pessoas possam ter Na verdade Então eu levantei essa hipótese com ela A gente conversou E eu pensei Cara, pode ser que ela tenha razão Pode ser que ela tenha um problema mesmo Tenha essa doença E senti levantar essa hipótese Como os vídeos estão pegando muita visualização Quem sabe chega, né, velho? Em alguém que tenha o contato dela Quem sabe fale para alguém avaliar ela, cara É uma consulta com alguém especializado nisso Para levantar essa hipótese mesmo E daí algumas pessoas estão perguntando Se perguntando ainda Ah, cara, eu não entendi muito bem como é que funciona Então eu catei na internet Tem muitos vídeos muito compridos Até o vídeo que ela me passou Tem 29 minutos, eu acho E, cara, é muito comprido o vídeo Para eu passar aqui em um vídeo Mas eu achei um vídeo de qualidade De 5 minutos, eu acho E eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês Vou acompanhar aqui Junto, assistir junto com vocês este vídeo Porque ele explica muito O cara me explica muito bem o que é essa doença E a gente pode ter uma ideia aí De que ela pode realmente ter problemas, velho Porque o que ela está fazendo O que ela fez A questão de mentir Cara, ela está numa realidade dela, entendeu? Ela está tão levada pelo ódio Pela dor que sentiu Do acontecimento, sabe? Que ela parece que está Entrando numa realidade que ela mesma criou Ela mesma inventou Então vamos assistir esse vídeo Para dar uma entendida melhor Nessa doença que é muito grave Lazer, trabalho, relacionamentos, saúde Esses são alguns aspectos da vida de todo mundo Mas quando você tem o transtorno de personalidade borderline É muito comum que todos eles estejam uma bagunça Acontece que você vai encontrar dois tipos de pessoa Com esse transtorno O border castelo de cartas E o border porco espinho O nome técnico é border de baixo e alto funcionamento Respectivamente Mas essa metáfora explica melhor Então, a diferença entre os dois fica super clara Para quem é parente, amigo ou namorado dessa pessoa Quem é próximo de alguém do tipo castelo de cartas Sente que vive de crise em crise Como assim? É que é muito comum quem tem border lidar com os sentimentos e pensamentos desenfreados Que aparecem com atitudes perigosas Se machucar, abusar de álcool ou de drogas E pensar frequentemente em suicídios são alguns exemplos E nessas horas você, como alguém que se importa com essa pessoa Faz o seu melhor para ajudar Você conversa com a pessoa, mostra o seu apoio para ela Fica com ela até que parece que a tempestade passou Até que tudo começa de novo no dia seguinte Ou na semana seguinte Ou, com sorte, no mês seguinte É por isso que quem convive com alguém assim Tem a sensação de que está tentando proteger um castelo de cartas Que pode desmoronar a qualquer momento Já um border porco espinho Passa uma sensação completamente diferente Esse tipo de pessoa também sofre com o mesmo tipo de desregulação emocional Só que ela responde de um jeito diferente Com raivas e acusações Basicamente, ela coloca a culpa, a fonte do sofrimento dela, nos outros Então quem convive com esse tipo de border Se sente criticado por qualquer coisa que faça Se você está feliz, a pessoa te chama de egoísta Por não estar prestando atenção no sofrimento dela Mas se você pergunta como a pessoa está Ela diz que você está tentando controlar ela Está sufocando ela É como se não houvesse resposta certa E de tanto conviver com essas críticas É muito comum que você comece a pensar que o problema é com você mesmo E é por isso que amigos e familiares desse tipo de border Sentem como se estivessem lidando com um porco espinho Que machuca qualquer um que tentar se aproximar Então basicamente, um border castelo de cartas Lida com o seu sofrimento se machucando Enquanto um border porco espinho Lida com esse mesmo tipo de sofrimento Machucando os outros E essas duas categorias, elas são bem separadas na teoria Mas na vida real É perfeitamente possível que você encontre alguém Que responde de maneiras diferentes Para situações diferentes Por exemplo, colocando toda a culpa nos outros Nas suas dificuldades no trabalho Mas colocando toda a culpa em si Para os seus relacionamentos Muitas pessoas julgam quem tem borderline como manipuladores Porque eles forçam as pessoas para longe Ou eles exigem atenção demais para si Mais do que a gente consegue dar Mas na verdade, esse rótulo é injusto As atitudes e reações extremas de um border Não são maquiavélicas Não são malvadas por natureza É que quando você tem border Você realmente acredita De todo o coração Que todo mundo com quem você se importa Todo mundo que importa para você Pode te abandonar a qualquer momento Então você pede ajuda Do único jeito que você sabe fazer O único Mas olha só Tem uma última coisa Que você precisa saber sobre borderline Com psicoterapia Com medicação E com muita dedicação É possível sim Que você enfrente os seus problemas E descubra forças Dentro de si Que você nem imaginava que você tinha Por mais difícil Que pareça agora É possível sim Você criar uma vida melhor Se você tem interesse Em descobrir mais sobre borderline Ou sobre transtornos de personalidade Em geral você pode dar uma olhada nos links Que eu vou deixar aqui na descrição Para você saber mais sobre o assunto Ah, mas um recado super importante É muito comum Especialmente quando a gente está falando De transtornos de personalidade Que a gente pense Nossa, é certo que eu tenho isso E a minha mãe E aquele cara na internet E os meus amigos Mas calma Fica tranquilo A Eureka recomenda sempre Que na dúvida Você converse com um psicólogo Ou com um psiquiatra São eles que são qualificados Para fazer esse tipo de diagnóstico Ok? Uff Esse foi o vídeo de hoje Se você tem interesse Em fazer psicoterapia Ou aconselhamento online Com a Eureka Galera, então O vídeo basicamente ali Deu toda morta, né cara? De que realmente É um transtorno de personalidade Pessoa se sente rejeitada Então, velho Realmente Ela pode ter sim Pode Pode ter Essa doença Tomara, cara Tomara que chegue alguém Fale isso para ela Se vocês puderem Compartilhar esse vídeo, cara Nunca peço Para compartilhar vídeo nenhum meu Nunca peço Mas esse vídeo aí, cara É muito Muito importante Que compartilhem Que cheguem no máximo De pessoas possível Pode ser que algum Médico especialista Entre em contato Consiga Ou alguém Que conheça A Nájila Consiga falar Chegue essa mensagem nela Quando vê Ela mesma não sabe Que ela tem essa doença Ou que ela pode ter adquirido Adquirido Mas descoberto Ou que ela descubra agora Então Eu agradeço A minha inscrita ali Que me passou Esse Essa possibilidade Essa hipótese Aí é muito forte Muito forte mesmo E eu quero os comentários De vocês aqui embaixo Muitos comentários Falando Sobre isso, cara Quero ver mesmo O que vocês acham Sobre Essa possibilidade Ache que não É besteira Não tem Não tem doença nenhuma E é só falta de caráter Mesmo Ou não Ela realmente pode ser Uma pessoa com doença Nem que não seja essa Mas seja um problema psicológico Então comenta Eu quero realmente Ouvir vocês Ouvir não, né Porque eu não tô com Vocês não vão mandar áudio Mas eu vou ler vocês Então comentem aqui embaixo Manos Deixa o like Quanto mais likes vocês deixarem Mais o vídeo vai ser recomendado Então é bom que vocês deixem Bastante like aí E compartilhem nas suas redes sociais Beleza? Se inscreve no canal aí também Pra não perder nenhum vídeo Um forte abraço a todos Ah E lembrando Tá rolando o sorteio Da camisa da seleção brasileira Que vai ser no dia 14 Dia 14 de junho Não sei se esse vídeo Vai ser postado dia 14 Ou no dia 13 Mas Se não for postado antes Mano Não se esqueçam Dia 14 Então Me segue no Instagram O link vai ser o segundo Da descrição Clica lá e Aproveite pra participar Porque depois Eu não sei quando é que eu vou fazer Um sorteio de novo Beleza? Forte abraço Falou Fui